Oi pessoal, eu sou a Mari do canal Crochê para Iniciantes DMDG e vim trazer para vocês o passo a passo dessa pelinha, tá? Então, essa pelinha não foi eu que criei, tá? Não é da minha autoria, a pessoa que criou, ela tem um canal, mas não tem o passo a passo, eu entrei em contato com ela e pedi para ela para mim estar fazendo passo a passo, ela me liberou, tá? Eu vou deixar aí na descrição o canal dela, o link do canal dela e o Insta, que é lá no Insta que vai ter o gráfico dessa pira aí, tá bom? Então, é isso. Eu vou estar usando essa linha aqui, que é essa linha é a Mari, tá? Então, a cor dela é essa daqui, ó, 9462, o tex dela é 295 e a agulha apropriada para fazer ela é a 1.75, para quem é iniciante, tá? Eu vou estar usando a 1.75. E se você quiser, você pode estar usando um barbante, mas é número 4, tá? Aí vai ficar maior, a sua pera aí vai ficar maior, tá bom? Aí você vai usar uma agulha maior também, tá? Número 3, 2.5, acho que fica boa. E vou dar uma dica para vocês, ó, tá vendo? Esse barbante aqui, ele tá no plástico ainda, eu já usei, mas tá no plástico, porque eu furo aqui, ó, aqui, ó, aqui no plástico, eu introduzo a agulha aqui no meio do barbante e puxo aqui, ó, a linha aqui para fora, tá? Para você estar usando seu barbante e não sujar, né? Ó, ele vai ficar sempre novinho, tá bom? Isso é uma dica aí para os iniciantes que não sabem, é bom sempre fazer isso, tá bom? É só furar aqui, ó, com a agulha e introduz a agulha aqui dentro, puxa a pontinha, tá? Às vezes a gente não consegue, às vezes é difícil, tem uma linha aí que eu tô usando, eu não consegui fazer, não achar, aí eu abri e tive que pegar a ponta que tava solta aqui por fora, mas o melhor, o ideal é fazer isso, que seu barbante, a sua linha vai tá sempre novinha, né? Não vai sujar e também não vai tá soltando aí. Então, para iniciar a nossa pera, eu vou começar fazendo o anel mágico, tá? Ou o círculo mágico, é só você vir aqui, ó, pegar a sua linha aí, ou seu barbante e vem aqui, ó, fazer assim, ó, deixa uma, passa aqui, ó, dá uma volta aqui no dedo, deixa essa ponta aqui, tá? Vem aqui, ó, e cruza para cá a linha, segura lá, pega a sua agulha, vem aqui, ó, e puxa aqui, vem aqui e faz um ponto baixo aí, ó. Isso aqui já vai contar com uma correntinha, tá vendo? Aí eu vou subir aqui, fazer mais quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, ficando assim, cinco correntinhas contando com essa aqui do comecinho, tá bom? Tá bom? Aí agora a gente vem aqui, ó, e faz seis pontos altos duplo aqui dentro dessa argolinha que a gente fez aí. Seis pontos altos duplo, ó. Para quem é iniciante, ponto alto duplo, você dá duas laçadas aqui na agulha, ó, tá vendo? Duas laçadas, aí você introduz a agulha aqui, ó, dentro do círculo, vem aqui, ó, vai lá, puxa, tira, deixa três laçadinhas na agulha. Vai lá novamente, tira duas e fica duas laçadinhas na agulha, vai lá e puxa novamente e fica com uma laçadinha na agulha. Novamente, ó, tá duas laçadas lá na agulha, vem aqui dentro, ó, e faz o seu ponto alto duplo, ó. Tirou, fica três, vai lá e tira, fica duas e tira, fica uma. Novamente, vamos fazer outro ponto alto duplo, ó. Tira dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Novamente. Vamos fazer outro ponto alto duplo, aí, ó. Tira dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Já temos quatro. Vamos fazer mais dois, né? Tira dois, fica três, pontinho laçado na agulha, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Novamente, vamos fazer o último ponto alto duplo, ó. Dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Já temos, então, seis pontos alto duplo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete com as correntinhas que a gente fez aqui, tá bom? E aí, a gente vem aqui e faz três correntinhas. Uma, duas, três. Feitas as três correntinhas, a gente vem aqui e faz novamente seis pontos altos duplo aqui, ó. Dentro do anel, aí, aqui, tá? A gente vai fazer novamente seis pontos altos duplo aqui. Tira dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Se eu tô fazendo assim, pros iniciantes, tá? Que tá começando aí, às vezes não sabe, ó. Dá duas laçadas na agulha, vem aqui, tira dois, fica com três argolinhas na agulha. Tira dois, dois, engancha, tá? Opa, vamos fazer novamente. Dá duas laçadas, vem aqui, ó. Tira dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, ficamos. Novamente. Tira dois, fica três, tira dois. Fica dois. Tira dois, ficamos. Já temos quatro, né? Vamos fazer mais dois. Tira dois, fica três. Tira dois, fica... Dois, tira dois, fica um. Novamente, ó. Dois, fica três, tira dois, fica dois, tira dois, fica um. Agora a gente já tem, né, ó. Seis pontos altos aí. Duplo. Aí o que a gente vai fazer agora? Aí vem aqui fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Aí a gente vem aqui, ó, dentro do círculo ainda. Continua trabalhando aí dentro do círculo. Sempre pegando as duas, as duas, as dois fios aí, tá? Que a gente fez o círculo, o anel. Aí vai lá e faz um ponto baixo, ó. Aí a gente vem aqui, puxa aqui, ó. Esse é onde a gente fez o anel. Puxa aí pra fechar esse... Esse... Esse cerquinho aí fechou. Aí a gente vem aqui, ó. E vai fazer mais... Vai fazer cinco pontos baixos aqui, ó. Dentro dessa... Dessas cinco correntinhas que a gente fez aqui pra começar. A gente vem aqui dentro, ó. E faz cinco pontos baixos. Opa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Esses pontos que eu tô fazendo aqui. Só não esse aqui, ponto alto duplo. Eu acho que eu não me lembro se eu fiz no vídeo. Eu acho que não. Mas esses pontos baixos, correntinhas, ponto alto. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui no cardinho aqui, ó. Pra vocês, pra quem é iniciante, tá vendo esses pontos aí. Como que faz, tá? Aí, terminei os cinco pontos baixos. A gente vem aqui, ó. Dá uma laçada na agulha. Introduz a agulha aqui no primeiro ponto alto aí da base, ó. A gente vem aqui no comecinho. Introduz a agulha. Vem aqui. Escapou. E vamos fazer um ponto, é... Meio ponto alto, desculpa. Um ponto, não. Meio ponto alto. Eu também ensino a fazer esse meio ponto alto aí no vídeo. Que eu vou deixar aí pra vocês, tá? Pros iniciantes. Aí, vem aqui e tira tudo de uma vez. Aí, feito esse meio ponto alto, a gente vai trabalhar aqui, ó. Ponto alto. Aí, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto aqui da base, ó. Em cada ponto alto da base, a gente vai fazer um ponto alto. Ó. Ponto alto normal, tá? No vídeo que eu tenho aí, também eu ensino fazer esse ponto alto. Pra quem é iniciante e não sabe, tá? É só ir lá que você vai... Vai tá aprendendo a fazer esse ponto alto aí. Então, a gente trabalhou aqui, ó. Meio ponto alto aqui e mais um, dois, três, quatro, cinco pontos altos normal aqui. Em cada ponto alto da base, a gente fez um ponto alto. Aí, feito aí esses pontos altos, a gente vem aqui, ó. Dentro dessas três correntinhas que a gente trabalhou aí da base, vamos fazer três pontos altos aqui, ó. Todos no mesmo espaço aqui, tá? Três pontos altos. Assim. Ficando assim. Feito esses três pontos altos, a gente vai trabalhar três correntinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, feitas as três correntinhas, a gente vem aqui. E vem aqui, ó. E faz mais três pontos altos. Fiz três correntinhas, vem aqui e vou trabalhar mais três pontos altos aí, ó. Um. Dois. E três. Tá vendo? Tudo aqui nesse espacinho que a gente fez de três correntinhas. Três. Aí, da base. Aí, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. Em cada ponto alto da base, a gente vai trabalhando um ponto alto. Um. Dois. Três. Três. Dois. Quatro. Cinco. Aí, aqui nesse último ponto alto aqui, ó. Da base, a gente vai trabalhar meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, a gente pega a agulha aqui, ó. A linha aqui na agulha, vai lá, introduz a agulha no ponto alto da base, puxa. Vem lá, dá uma laçada e puxa todos de uma vez. Tá bom? Esse é o meio ponto alto. Aí, a gente vem aqui onde a gente trabalhou as cinco correntinhas, nessa argolinha aqui, ó. E vamos fazer cinco pontos baixos aí. Aqui, eu também ensino, nesse vídeo, fazer esses pontos baixos, tá? Quem tiver, for iniciante e quiser aprender, só dá uma olhadinha aí no vídeo que eu vou deixar aqui, em cima, aqui, ó. Tá? Vai tá aparecendo aí. Aí, aí você pode ir lá e tá conferindo esse, aí você fez os cinco pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, a gente vem aqui, ó. Nesse, nesse, onde a gente começou, aqui, os pontos baixos, vem aqui e faz um ponto baixíssimo, tá? Aí, agora, aqui, a gente vem e sobe três correntinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Subir as três correntinhas, eu vou fazer três pontos altos aqui, ó. Em cada ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto, ó. Um, ou, em cada ponto alto, não, desculpa, em cada ponto baixo aqui que eu fiz aqui, ó, nessa, nessa argolinha aqui, de cinco correntinhas, em cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto aí. Assim, três pontos altos, em cada ponto baixo da base, eu vou fazer, ó, ficando um total de três pontos altos. Tá vendo aí, ó, trabalhei três pontos altos. Eu venho aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, da base, e faço três pontos altos, agora, no mesmo espacinho, ó. Todos juntos aqui, ó, no mesmo lugar. Tá vendo, ó? Vou trabalhar os três no mesmo espaço. Ficando assim. Aí, fiz os três pontos altos no mesmo espacinho, eu venho aqui, ó, e faço mais um ponto alto aqui, nesse ponto baixo da base. Mais um ponto alto. Feito esse ponto alto aí, eu vou trabalhar mais dois pontos altos aqui, ó, em cada ponto. Agora, aqui nesse meio ponto baixo, eu faço um ponto alto. E nesse outro ponto alto da base, eu vou fazer um ponto alto. Aí, eu venho aqui, nesse próximo ponto alto da base, e faço três pontos altos, todos no mesmo espacinho, novamente. Três pontos altos, ó. Todos no mesmo espacinho. Ficando assim, na nossa pera. E a gente vai fazer mais quatro pontos altos aí, em cada ponto alto aqui da base, e a gente vai fazer um ponto alto. Em cada ponto alto, um ponto alto. Ficando um total de quatro pontos altos aí. Não foi? Assim. Tá vendo? Agora, no próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos aqui, ó. Assim. Aqui, eu trabalhei dois pontos altos. Tá bom? Eu vou vir aqui, ó, dentro dessa argolinha, eu vou fazer seis pontos altos aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Voltando aqui, pessoal, corrigindo aqui, ó. Vou desmanchar, ó, três pontos altos aí. Vou deixar três pontos altos, que a gente vai precisar fazer o cabinho aqui da nossa pera, tá? Eu esqueci, desculpa. Então, desmanchei aí esses três pontos altos. Aí, a gente vai precisar subir aqui nove correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove correntinhas. Daí, eu venho aqui, ó. Aí, eu venho aqui, ó. Dou uma laçada na minha agulha e ponto seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Duas laçadas, não. Dou duas laçadas, que a gente vai fazer um ponto alto duplo aí, tá? Dei duas laçadas na agulha aí. Eu venho aqui. Opa. Ó, na sexta correntinha. Introduzo a minha agulha aí, ó. E vou fazer um ponto alto duplo. Novamente, dou duas laçadas na agulha e venho aqui, onde eu fiz o meu ponto alto duplo. Vou fazer outro ponto alto duplo aí, ó. Assim. Vou fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Vou vir aqui no comecinho delas. E vou fazer um ponto baixo aqui. Fazer um picôzinho, né? Ó, um ponto baixo. Daí, eu venho aqui novamente. Dou duas laçadas na minha agulha e venho mesmo. Espacinho aqui, que eu fiz os dois pontos altos duplo. E vou fazer mais dois pontos altos duplo aí no mesmo lugar, ó. Venho aqui. Introduzo a agulha aí no mesmo espacinho aí, ó. E vou fazer outro ponto alto duplo. Aí. A gente tá fazendo aqui a folhinha do nosso... Da nossa pera, tá bom? Aí, eu fiz esses dois pontos altos duplo. Venho aqui e faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Tá no comecinho aqui, onde a gente fez os pontos altos duplo. E faço aqui um ponto baixíssimo. Ficando assim a nossa folhinha aí do nosso... Da nossa pera. Daí, eu venho aqui e faço mais cinco correntinhas. Subo mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Daí, eu vou fazer mais uma pra virar aí. Pra gente tá voltando aqui, ó. Nesse ponto... Nessa correntinha. E a gente vai fazer um ponto baixo aí. Em cada correntinha da base, a gente faz um ponto baixo. Vem aí e faz um ponto baixo. Pra ficar o cabinho da nossa pera aí. Tá? Ó. E a gente vem em cada... Em cada correntinha, a gente trabalha um ponto baixo. Pra ficar o nosso cabinho aí da pera. Assim. Tá? E a gente vai trabalhando um ponto baixo aqui. Até chegar lá embaixo, onde a gente começou. Vem aqui, ó. E vai fazendo um ponto baixo. E aí, cheguei aqui. Onde a gente começou a fazer a... Subiu aqui pra fazer a folhinha. Aí, chegando aí no final... No comecinho aqui, né? A gente vem aqui e faz os três pontos altos aqui, ó. Aqui. Agora sim, a gente vai fazer os três pontos altos, tá? Aqueles que a gente fez e eu desmanchei. Agora, a gente vai trabalhar os três pontos altos aí, ó. Deixa eu tirar o cabinho pra cá, pra não ficar atrapalhando, né? Ó. Trabalhamos os três pontos altos aí, ó. E aí, ficou assim, o cabinho da nossa pera. Ó. Igual a gente fez aqui. Aqui que eu fiz com a linha lisa e aqui eu tô fazendo com a linha mesclada, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó. Nesse ponto alto e fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Igual a gente fez nessa carreira aqui, ó. A gente vai tá voltando fazendo aqui. Aí, agora a gente vai trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. Em cada ponto alto da base, a gente faz um ponto alto. Aqui. Assim. Aí, fiz quatro pontos altos. Agora, a gente vem aqui nesse próximo ponto alto e faz três pontos altos aqui no mesmo lugar. Ó. No mesmo espacinho, a gente faz três pontos altos. Aqui. Agora, aqui, a gente vai trabalhar mais três pontos altos aqui. Em cada ponto alto da base, a gente vai fazer um ponto alto. Três pontos altos aí. E a nossa pera já vai pegando forma aí. Deixa eu tirar esse daqui que tá atrapalhando. Aí, a gente vem aqui, ó. No próximo ponto baixo aqui da base, tá? Nesse ponto baixo aqui. E vamos trabalhar três pontos altos aí no mesmo lugar. Novamente, ó. Três pontos altos. No mesmo espacinho aqui, ó. Assim. Aí, agora, a gente vem aqui, ó. E trabalha um ponto alto em cada ponto alto aqui da base. Ou, em cada ponto baixo. Desculpa. Trabalhando aqui, então. Depois dos três pontos altos junto aí. Depois dos três pontos altos, a gente vai fazer mais três pontos altos junto aqui, ó. A gente vai trabalhar mais três pontos altos aqui. Em cada ponto baixo da base, a gente vai fazer um ponto alto aqui. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai contar um, dois, três. Na terceira correntinha, a gente introduz a agulha aí. E termina aí com ponto baixíssimo. Tá bom? Vai ficando assim a nossa pera, ó. Que eu vou tá cortando pra tá encerrando aqui. Eu vou fazer uma correntinha. Aí, a gente corta aqui. E aí, a gente corta aqui. Aí, cortei aqui a nossa linha. Aí, vem aqui e puxo, ó. Pra ela não tá desmanchando. Aí, eu só vim aqui apertar aqui. Essa linha aí, pra não tá escapando. E ficou assim a nossa pera. Olha que gracinha. Tá? Você pode tá fazendo aplique dela, ó. É algum trabalho que você quiser aí, tá? Eu fiz ela porque eu vou tá usando no aplique, tá bom? Aí, aqui, é só vim aqui, ó. E vim esconder essa linha aí. Aí, a gente vem aqui, ó. Por trás aqui. Vim escondendo essa linha aqui, ó. Só ir puxando assim que ela vai escondendo aqui por trás. Tá bom, ó? Então, só vim. Assim. E assim. Vai escondendo aí, até esconder tudo essa linha. Pra ficar com... Pra não ter perigo de desmanchar e nem ficar aparecendo. Apesar que vai ficar colado. Mas, eu gosto de tá aí fazendo o acabamento, né? Aqui, onde a gente começou a nossa pera também. A gente vai tá introduzindo aí a... A agulha... Eu ia amarrar, ia dar um nozinho. Mas, eu não vou porque eu vou tá colando essa... Essa... Essa pera aí. Então, não vai ter necessidade de eu tá amarrando. Mas, se você quiser, você pode tá aí abrindo o fiozinho aqui. E ir fazendo um nozinho aí, amarrando, pra ela não tá soltando, tá bom? Mas, aqui, eu vou tá só escondendo mesmo esse fiozinho aqui também. Aí, aqui, ó. Agora, eu venho aqui, corto essa sobra aqui e aqui. Aí, ficou assim a nossa pera, ó. Ó, que lindinha. Perfeitinha, né? Ó, o cabinho aqui, a folhinha. E ficou assim, tá? A perinha que eu fiz com uma linha normal, sem ser mesclada. E, aqui, eu fiz com a linha mesclada, tá? A folhinha que eu fiz um pouquinho diferente, tá? Aqui, eu só fiz as três correntinhas. E, aqui, eu fiz um picôzinho. Pra ficar diferente. Mas, aqui, é igual, tá? É a mesma coisa. Olha que linda que ficou. Aí, você pode tá aí aplicando nos seus trabalhos, tá? Nos seus... Você pode aplicar aí na... Na capa de liquidificador. Na toalhinha de... De fogão. Na capa de filtro. Onde você quiser. Em panos de prato, tá bom? Onde você achar melhor, você pode tá aí fazendo o seu aplique, tá? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem mais alguma outra fruta aí, é só vocês deixar aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida também, deixem aí nos comentários. Se quiser saber alguma coisa, tá? Se você não é inscrito e está aqui visitando o meu trabalho pela primeira vez. Eu convido você a estar se inscrevendo aí, ativando o sininho pra receber notificações de novos vídeos. E se quem quiser compartilhar também, eu agradeço, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!